Aqui vamos lá. Eu vou plantar o seu carimbo, que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento, pensando em deixamento, pra mais tarde nós gravar. Eu vou plantar o seu carimbo, que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento, pensando em deixamento, pra mais tarde nós gravar. Fiquei sabendo que demora um segundo, com esse tempo comecei a ensinar. Dali a pouco, sei lá, não vai dar mais tempo, casar com o meu velho e minha mãe não vai gostar. O meu problema não vai ser o seu país, mas vai ser o que irá querendo me agarrar. Quando eu cortar o seu carimbo, perceba que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer ser um mulherão e você eu vou largar. Quando eu cortar o seu carimbo, perceba que eu fiquei rico, essa história vai mudar. Vai me subir a ambição, vou querer ser um mulherão e você eu vou largar. Tchau, tchau.